O governo do PT no Piauí vem sendo responsável por privatizações em pelo menos 10 órgãos do Estado. Até onde conseguimos levantar, foram apurados recursos de mais de R$ 1 bilhão com estas privatizações. Segue a relação dos órgãos privatizados ou vendidos para iniciativa privada e órgãos federais. Banco do Estado do Piauí, Conta Única do Governo do Estado, Centro de Convenções, SEASA, Central de Abastecimentos do Piauí, Terminal Rodoviário Lucídio Portela, Parque Isoobotânico, Central de Eventos Governador Guilherme Melo, Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, Rodovia Transerrados na região sul do Estado do Piauí e Parque Poticabana. O governo não diz onde colocou os valores dessas privatizações ou concessões. O deputado federal Júlio César Lima, presidente do PSD no Piauí, vem sendo bastante criticado nas redes sociais. E isso acontece por causa de sua postura em simular apoio ao presidente Jair Bolsonaro em nível nacional, ou seja, no Congresso, enquanto no Piauí é submisso ao comando político do governador do PT, Wellington Dias. Ele já declarou à imprensa local, inclusive, que vota em Lula para presidente da República. E muitos não entendem como é que ele apoia o governo Bolsonaro, já que seu candidato à sucessão é outro completamente diferente. Júlio César vem sendo criticado também por colocar sua mulher, dona Jussara, como suplente de senador na chapa encabeçada pelo atual governador Wellington Dias.